Tribuna Rural, oferecimento Farinha de Trigo Buriti Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Onde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver. Projeto Adote um Animal, coordenado pela SEAGREDF Resgata Equino, soltos em lugares inapropriados e dão a eles um novo dono. A FEPRO Rural foi reativada e nós conversamos com o presidente da instituição, Sérgio Leão, para falar sobre a federação e os projetos. Vamos mostrar também como foi o tradicional dia de campo da competição de cultivares de soja. O primeiro evento do calendário da Agrobrasília 2023. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Eles são inofensivos, mas soltos em vias de tráfego rápido, os equinos podem representar um grande risco para motoristas, pedestres e, é claro, que também para o próprio animal que saem machucados dos acidentes. Mas um projeto coordenado pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal faz o resgate desses animais e dão a eles uma nova história. Vamos ver. Pensando na segurança humana e no bem-estar dos cavalos, A SEAGRE-DF coordena o projeto Adote um Animal, em que é realizado o resgate dos equinos soltos em lugares inapropriados. Os animais resgatados esperam por seu dono pelo período de 30 dias. Ao passar do prazo, os cavalos são colocados para doação. Essa iniciativa foi do ex-secretário de Agricultura, que tornou possível a portaria 52 para adoção, Adote um Animal, Adoção dos animais que são presos e, depois de 30 dias não reclamados, eles vão para esse processo. Para que você adote um animal, primeiro você tem que ter uma propriedade e ter recurso para poder tratar, porque cavalo não é barato. Cavalo envolve veterinário, comida, os bons tratos dele. Até hoje foram mais de 90 cavalos que já foram doados, entre cavalos, aseninos e moares. Eu tenho mais de 25 animais para adoção, inclusive eu tenho alguns processos que já estou começando a atender. Semana que vem já vão vir três doadores, receptores desses processos. Ao chegarem no curral da SEAGRE-DF, os animais recebem os devidos cuidados e passam por uma bateria de exames. Todos os animais que chegam, nós fazemos coleta de sangue para o controle de doenças oficiais, que são doenças de controle pelo Ministério da Agricultura, que é a IA e Mormo. E, no caso, quando eles são positivados para essas doenças, é obrigatório a eutanásia desses animais. Os animais chegam com feridas, otites, e nós também fazemos esse tipo de tratamento, tratamentos mais simples. Por exemplo, esse animal aqui está com uma otite externa. E já quando são coisas mais graves, como traumatismos, aí a gente manda direto para o Hospital Veterinário da UNB, que a Secretaria de Agricultura tem convênio com o Hospital Veterinário da UNB. E aqui, os tratamentos mais simples são feitos aqui mesmo. Os cavalos adotados não podem ser utilizados em trabalhos que indiquem maus tratos e não podem ser comercializados. Você adota um animal, se você estiver na sua chacra, usando ele lá indevidamente, e um vizinho, olha, o vizinho aqui adotou um animal, está machucado, está maltratando, você pode incorrer na lei dos maus tratos, com uma penalidade até de prisão, além de ter o animal recolhido. Ao levar o animal para casa, o novo dono também é contemplado com alguns incentivos. Não é só o ônus de adotar o animal. Você vai receber duas visitas da EMATER anual, para ele vai examinar esses cavalos, vai te dar orientação, se tiver que fazer alguma vistoria nesses cavalos, além disso, você vai entrar no FDR, que é o Fundo do Desenvolvimento Rural, naquele qual você pode pedir para a compra de um galpão, para a compra de um trator. Eu acredito que é muito bom. E se você se deparar com algum cavalo solto por aí, pode fazer a denúncia neste número que aparece na sua tela. Estamos acostumados a ver em épocas de colheita do campo, grandes colheitadeiras trabalhando a todo vapor, não é mesmo? Mas nesta reportagem, nós iremos mostrar uma colheitadeira bem diferente. Ela é uma excelente opção para os produtores que trabalham com grãos, principalmente com arroz, milho, feijão e soja. Vamos ver. Ela é bem compacta, mas não se engane, viu? Porque a menor colheitadeira do Brasil pode tornar o trabalho dos produtores rurais mais prático, rápido e seguro. Hoje a gente está aqui com a nossa colheitadeira, a YH 880, né? Uma colheitadeira que vem para a colheita do arroz, trigo, aveia, né? Hoje aqui também ela está montada com o kit para a soja, tá? Com a plataforma aqui para o kit da soja, né? Uma área total aí de corte de 2,30m, tá? A parte da plataforma, então, ela possibilita colher todos esses itens que eu falei, tá? Também o milho, né? Isso com uma troca pequena, simplesmente de um kit, né? Troca o kit usando a mesma plataforma, a mesma máquina, só altera algumas peças, tá? Ela tem uma largura total da máquina de 2,30m, tá? E aqui a gente vem para o alimentador dela, né? Toda a matéria que é captada aqui na plataforma vem para o alimentador principal dela, né? Onde a gente já tem um ventilador aqui, onde ajuda a tirar a primeira poeira, né? Para a primeira poeira, para que não vá muita poeira ao operador, tá? É uma máquina de duplo rotor, né? O primeiro rotor aqui, onde faz a primeira quebra da matéria, né? Mandando para o rotor principal aqui, né? Onde temos um rotor aqui de 1,80m, tá? De comprimento, tá? A parte da peneira dela aqui, onde faz a seleção dos grãos, né? De simples acesso, né? Abertura do rotor, parte de regulagem, né? Não precisa de muita ferramenta, é bem fácil a parte de regulagem, tá? Daí aqui a gente vem para o tubo de descarga dela, né? Consegue alcançar em caçambas até de 4,80m de altura Ela possibilita descarregar para os dois lados, tá? Ou para trás também, né? Conseguimos também descarregar em bags, né? Ou em sacos, né? Ela alcança uma altura baixa também em relação ao solo, tá? O novo lançamento da fabricante japonesa Yama é um verdadeiro sucesso E um dos grandes diferenciais da mini colheitadeira é a direção através do volante Ela é uma máquina de esteira equipada com sistema de volante, né? Isso é um grande diferencial da Yama, é um projeto exclusivo da Yama, tá? Diferentemente das outras máquinas de esteiras que hoje tem no mercado Que são controladas através de alavancas, né? A nossa máquina com sistema de volante, isso ajuda muito na operação, né? Em manobras, né? O sistema de esteira dela também, né? Que são esteiras largas, né? Isso possibilita trabalhar até em lugares alagados, né? Tem um sistema de nivelamento automático que ela corrige conforme o solo Ela vai se movimentando e vai se adequando conforme o solo, tá? O grande diferencial da nossa máquina é ela ter um sistema de giro zero, né? Que em finais de rua, ela consegue fazer uma manobra em pequenos... Em finais de rua, né? Em áreas pequenas, né? Isso ganha muito no rendimento, na produtividade do dia a dia da colheita, né? Por ser menor que as colheitadeiras convencionais A YH-880 consegue alcançar áreas de difícil acesso E facilita na hora de locomover o equipamento para outras propriedades Principalmente para o pequeno produtor, para áreas pequenas, né? De difícil acesso, que onde máquinas grandes não entram, né? A nossa máquina tem esse grande diferencial de poder atender essas regiões, né? Essas áreas, né? Uma máquina dessa você consegue carregar em caminhões de pequeno porte, né? Em pranchas, né? Consegue locomover ela de uma propriedade a outra, né? Diferentemente de uma máquina grande, né? Que máquina grande tem plataforma e a máquina precisa de dois caminhões, carreta Então essa máquina está sendo muito bem aceita também em relação a isso daí A praticidade de deslocamento, né? De uma propriedade a outra Outra característica que chama a atenção dos produtores É a alta performance do motor e o baixo consumo de combustível Equipada com um motor Yammer, né? Quatro cilindros Um motor de alta performance econômico, né? É um motor bem silencioso, né? Já vem há muito tempo ao mercado equipando tratores, máquinas, né? E é bem aceito o conceito da nossa máquina aí, né? Uma máquina 100% japonesa, né? Hoje ela vem, ela está com uma economia aí aproximada de 8 a 10 litros por hora, tá? De consumo Temos o tanque granelheiro dela aqui, tá? Com a capacidade de 1.670 litros, tá? Que hoje dá aproximadamente aí de 20 a 22 sacos, tá? Aqui em Brasília, os produtores podem encontrar a mini colheitadeira na HNS Que fica localizada no CIA Pode fazer contato também pelo número que aparece na sua tela E no próximo bloco nós iremos falar sobre a fé pro rural Que foi reativada neste ano Voltamos já Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil Pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis Que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces Experimente e comprove Farinha de trigo Buriti Orgulho dos Brasilienses Sabor de qualidade para a sua mesa Os pequenos produtores rurais podem contar com mais uma entidade que representa a classe E que defende os seus interesses Após 12 anos inativa, a Federação dos Pequenos Produtores Rurais do DF FEPRO Rural foi reativada E nós conversamos com o presidente da FEPRO Rural, Sérgio Leão, para falar sobre a instituição e os projetos Vamos ver Os pequenos produtores rurais são responsáveis por boa parte dos alimentos que vão para as nossas mesas Mesmo com tamanha importância, falta incentivo para o setor E para defender os interesses e implantar projetos voltados à classe, a Federação dos Pequenos Produtores Rurais do DF FEPRO Rural foi reativada Nós já estamos correndo atrás de... Nós, inclusive, fizemos uma parceria já com a CODEVASF na parte da rota da fruticultura Fizemos uma parceria com a EMATER, com a Secretaria de Agricultura aqui do DF Para a gente poder trazer esse fomento, mostrar que o pequeno produtor rural é muito importante Tanto na cidade como no campo Porque se ele não trouxer os produtos, o pessoal da cidade não vai comer Então, esse é o nosso objetivo É dar total assistência para o pequeno produtor rural A diretoria da FEPRO Rural é formada por pessoas da área rural Que entende a verdadeira necessidade dos produtores O que poderá facilitar o trabalho realizado em prol do setor Nós fizemos uma federação onde essa diretoria executiva É quase toda mantida por pessoas da área rural Nós colocamos pessoas que realmente conhecem todos os problemas da área rural Estou acreditando muito na minha equipe também Em toda a equipe da FEPRO Rural Como acredito no pequeno produtor rural Porque depois de trabalhar 38 anos olhando para eles A gente aprende a conhecer Não vou dizer conhecer tudo Mas a gente conhece bastante E eles têm demonstrado que têm muita confiança em nós A experiência de longos anos de trabalho de Sérgio O deixa otimista e confiante para assumir o novo cargo E projetos de curto e longo prazo já estão sendo planejados Eu comecei na Secretaria de Agricultura em 1979 E aí a gente começou um trabalho de campo e eu comecei a gostar Na época eu cheguei a passar em concurso até da Polícia Civil Mas eu preferi ficar na agricultura Porque eu gostava muito da agricultura Cheguei a ser presidente da SEASA Fui subsecretário de Desenvolvimento Rural Fui diretor do Departamento de Terras Rurais E agora por último eu estava assessor do secretário Já aposentado Eu peguei uma assessoria e fiquei lá ainda Coordenando os nove conselhos rurais do Distrito Federal E agora eu resolvi cuidar da minha chácara Pedi exoneração E resolvi aceitar esse cargo de presidente da FEPRO Rural Em prol do pequeno produtor rural Nós temos a curto prazo a regularização das associações Por que? Porque as associações tem mais... Hoje tem 70% de associações que estão irregulares E para participar de programas sociais tem que estar regularizada Então é nossa meta trazer o máximo dessas associações Para que elas consigam ter os programas sociais, os fomentos Como por exemplo, um chamamento público para receber um trator e equipamentos Tem que estar regularizado, senão não pode nem participar E esse é um dos problemas que mais atrapalha as pequenas associações Nós temos um projeto para a CEASA De implantar um biodigestor dentro da área da CEASA Hoje a CEASA joga todo o resto de alimentação lá no aterro sanitário É uma distância, um gasto grande Todos os dias tem os caminhões levando Então esse resto de alimentação pode ser transformado em adubo orgânico Que vai ser repassado para o pequeno produtor rural Então eu acho que é um ganho grande não só do pequeno produtor Como também da própria comunidade urbana Que não vai ter aqueles caminhões passando Não vai ter problema, né? Temos um outro projeto Que é a aquisição de cinco caminhões trucados caçamba Para a entrega de adubo orgânico do SLU e da Nova Cap Até na propriedade do pequeno produtor rural Porque hoje o óleo diesel está caríssimo O frete ficou muito caro O SLU doa aquele adubo através da Emater Para o pequeno produtor rural Mas ele não tem como levar Todos os anos perdem toneladas e toneladas de adubo Que ele não consegue levar Então esses dois projetos estão na nossa mira Para a gente já começar eles o quanto antes No próximo bloco nós iremos falar Sobre o tradicional dia de campo Da competição de cultivares de soja Não saia daí Voltamos já Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil Pela cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis Que são a expressão perfeita da qualidade Que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência Perfeita para massas, pães, tortas e doces Experimente e comprove Farinha de trigo Buriti Orgulho dos brasileiros Sabor de qualidade para a sua mesa Um dos grandes desafios dos produtores rurais É com a escolha certa das cultivares Que apresentarão melhores resultados no campo Por isso, os produtores devem ficar bem atentos às novas tecnologias Afinal, as mudanças são quase que diárias, não é mesmo? E para ajudar os produtores nessa tomada de decisão A Copa Def realizou o Dia de Campo de Competição de Cultivares de Soja Da Agrobrasília 2023 Vamos ver O que há de mais novo em tecnologias de sementes É apresentado aos produtores rurais Aqui na 13ª edição da Competição de Cultivares de Soja Da Agrobrasília 2023 Aqui mais uma edição A 13ª edição da Competição de Cultivares Que é o início da Agrobrasília Porque sempre o pessoal fica bastante curioso O que está vindo de novo na região Que as empresas estão trazendo Então são 16 empresas de semente Com novos eventos para controle de lagarta E herbicidas para controle de plantas daninhas resistentes E mais produtividade Que é um interessante E resistência a nematóides Tudo que é tocante a novas cultivares Está dentro desse ensaio Então é com prazer que a gente toca Para ver realmente o que a gente tem para oferecer para o produtor Na próxima safra É um evento que vamos dizer É um marco inicial da Agrobrasília Já bem tradicional É um evento que os produtores gostam muito Participam bastante A gente espera esse ano mais uma vez Uma grande participação E é uma oportunidade assim Do produtor ter um conhecimento dos materiais novos Dos lançamentos Poder comparar o material com o outro Ver qual é a diferença de ciclo deles Ver quais são as características E poder trazer isso para a sua fazenda Então é um evento que é feito pelos produtores Por nós mesmos Não tem nenhuma interferência das empresas Então é um evento de muita credibilidade E que traz muita informação para o produtor Materiais com alto potencial genético Foram expostos pelas empresas parceiras Que estimam por levar conhecimento E difusão de novas tecnologias ao campo O Brapa Cerrados É uma parceria com a Fundação Cerrados Tem trabalhado em desenvolvimento de variedade de soja Para a região de Cerrados E hoje nós trazemos Três variedades de soja BRS 7080 e Pro BRS 7482 RR E BRS 7981 e Pro São três variedades transgênicas Materiais de alto potencial produtivo Dois materiais mais precoces Então 7080 e Pro Um material bem precoce Em torno de 105 dias de ciclo Na região Viabiliza a segunda safra de milho Então é um material muito interessante Para os produtores da região Material com alto potencial produtivo Em condições experimentais Em condição de faixa Material que vai atingir Acima de 80 sacas por hectare BRS 7482 RR Também um material que tem uma certa precocidade Em torno de 107 dias de ciclo Aqui na região Material também com alto potencial produtivo Que traz aí resistência a duas raças De nematóide de o cisto da soja Que é um nematóide importante Para o sistema de produção Então vai ajudar também No manejo desse nematóide E entregar altos potenciais produtivos E a outra variedade A BRS 7981 e Pro Um material também aí Com alto potencial produtivo Um material já com ciclo Perto aí dos 125 dias Na região Dependendo da região Ele encurta aí para 120 dias Mas é um material que Traz como principal característica A rusticidade A tranquilidade ao produtor Diante de um cenário aí De déficit hídrico De restrição hídrica E ela vai conseguir entregar Altos potenciais produtivos A gente está aqui desde o início Junto com a Agro Brasil e a Copa Def Que é importante para a gente estar aqui Que a gente consegue mostrar aqui na região O desempenho dos nossos produtos E mostrar direto aqui no dia de campo Como está para o pessoal todo ver A soja e os produtos que foram utilizados nelas Para essa edição Nós trouxemos aqui para o pessoal todo da região O que há de mais novo na tecnologia Todos os nossos produtos E como aqui a gente tem um dia de campo Com os produtores A gente consegue mostrar Direto aqui na região O que a gente tem de melhor Para atender os produtores Tanto de adjuvante Enraizador E toda a linha de fertilizante foliar Hoje a gente trouxe quatro variedades Dentre elas duas já comerciais E duas pré-lançamentos, novidades Dentre elas se encontra a Júpiter Que é uma variedade mais antiga nossa Que é um dos primeiros lançamentos Que é uma soja RR Que é uma soja determinada De ciclo médio de 115 dias 6.8 Depois tem aqui um pré-lançamento Que é a GMS 99 Que já é uma soja indeterminada Um pouco mais tardia de 120 dias Depois a gente vem com o nosso destaque Do dia Que é a GMS 6808 Que ela vem trazendo Muitas vagas de 5 grãos Predominância de 4 grãos Porém o destaque dela Vem sendo as altas produtividades As vagas de 5 grãos Que é muito raro De se encontrar numa soja E por fim a pérola Que é a GMS 6834 Que já é outra soja Mais consolidada Nossa no mercado Ciclo médio de 115, 116 dias Indeterminada E de alto teto produtivo Aqui a gente tem os materiais Com as novas biotecnologias Que estão surgindo no mercado A gente tem os materiais Com a tecnologia Enlist Conquesta E também a I2X Então aqui a gente está Focando justamente nesses produtos De novas biotecnologias O dia de campo Já está na agenda anual Dos produtores rurais Que entendem a importância De participar do ensaio E sabem que as informações Obtidas podem influenciar Positivamente na próxima safra Eu venho todo ano Nesse evento Eu acho que é um evento Muito importante Para o agricultor Balizar a tecnologia Que ele usa Bem como principalmente Detectar as novas variedades Ou as novas não As variedades que ele vai plantar No próximo ano Esse evento é um balizador Principalmente para isso A gente vê aqui As variedades Que vão se destacando Que vão superando As em cultivo E então É o foco Para o próximo ano Assim como a informática Gira a mil A agricultura Também gira a mil Porque aqui Cada ano a gente vê novidade O Planalto Central É referência em produtividade Isso se deve A dedicação Dos produtores rurais Somados ao apoio De instituições Ligadas ao setor Esse evento É de extrema importância Porque é uma competição De cultivados Onde grandes empresas Trazem as novidades Para os nossos produtores Do campo Principalmente relacionada A grãos Então assim Ele é um pré-evento Antes da nossa Maior feira Que é a Água Brasília Que acontece em maio Então ele traz Para os produtores A oportunidade De ver o que tem De melhor no mercado Em termos de produtividade Em termos de manejo Em termos de controle De doenças Então E essa metodologia Que é o dia de campo Ele traz isso Esse intercâmbio Essa troca Entre produtores Técnicos Os técnicos da Emater Estão todos aqui À disposição Para tirar dúvidas E acompanhar o dia de campo Então essa integração Empresa Campo Pesquisa Extensão É extremamente produtivo Para o nosso Distrito Federal Em termos de crescimento Além de a gente estar Nas maiores produtividades Do Brasil Por meio de uma estação Climatológica Os produtores terão Informações mais precisas Das cultivares avaliadas E o resultado Será divulgado Em alguns dias Que antecedem A Feira Agro Brasília Esse ano aqui É a primeira vez Que a gente está tendo A oportunidade De colocar um equipamento Aqui em campo E ele vai pegar As informações básicas Do clima Chuva, temperatura Umidade Velocidade e direção Do vento Molhamento foliar As informações Que são básicas Para a gente fazer Uma boa agricultura Então esse ano Aqui a gente conseguiu Compilar os dados Desde o dia do plantio Até a colheita E a gente vai conseguir Apresentar um relatório E isso daí É bem importante Para a gente conseguir Principalmente diminuir custos Porque aí Como eu falei A gente tem Dias que são Melhores para priorizar Dias que são piores E com os dados A gente consegue Ter essa noção Então a gente consegue No final da safra Diminuir os custos E consequentemente Aumentar a produtividade Um equipamento desse Ele vai medir Todas as características Do clima da fazenda Que a gente vê na televisão A cidade de Brasília A cidade de Lusiane Mas lá é uma coisa mais geral Aqui a gente está falando Do clima na propriedade Isso que é importante O que está acontecendo ali De fato Esse ano De comum acordo Com as empresas Eu acho que nós vamos Liberar o resultado Antes do primeiro dia Da Agrobrasília Por quê? Porque o negócio De semente Ele gera antes E aí fica aquela curiosidade O pessoal não sabe Então À medida que a gente Encerrar a colheita Nós vamos fazer o relatório Passar para o pessoal Da Agrobrasília Para que eles divulguem Eu acho que assim É lógico que na Agrobrasília Vai estar o painel Lá para todos avaliarem Mas antes disso A gente vai passar Para as empresas Para que elas possam Já começar a comercializar A cada ano Acompanhamos o crescimento Do evento Neste ano Participaram 24 empresas E 75 materiais Nós nos despedimos Por aqui Agradecemos Pela sua companhia E eu convido você Para continuar Ligadinho com a gente Em nossas redes sociais E em nosso canal Do Youtube Deixe seu like E ative o sininho Das notificações Um forte abraço A todos vocês Que estão sempre aí Ligadinhos No Tribuna Rural Até domingo que vem Tchau, tchau pessoal Tribuna Rural Oferecimento Farinha de Trigo Buriti